Oi, amarelos e amarengas, tudo bem com vocês? Aqui é a Raissa Hoje eu tô aqui para gravar um vídeo super legal pra vocês E hoje, pessoal, tô aqui no meu megafon lobby, gente É um lobby super divertido e hoje eu tô aqui com a minha amiga, gente A gente já tinha começado a gravar, só que, como sempre, gente, o gravador dá problema E eu tenho que começar a gravar de novo Né, gente? É porque tem muito arquivo, aí acaba a gravação Então, eu falei assim, dá oi, e ela falou assim, oi, tudo bem, galera? Então, bora lá, deixa esse like morangático e se inscreva no canal do seu morango, hein? Então, bora lá Gente, em qual estágio você tá? Galera, se ela sair, aí não é minha culpa, gente Não é minha culpa, tá bom? Ela deu e saiu Então, vamos continuar Gente, vocês sabem como ativar o microfone do aplicativo que eu uso pra gravar, às vezes, que é de cachorrinho? Pessoal, porque eu não sei ativar o microfone, que dá pra gravar com chamada de vídeo, que aí vocês iam escutar a voz da Ana e tudo mais Só que, galera, o gravador não permite, tá bom? Ele não permite que você grave com... Ué, meu gravador assim, eu dou recorde Ué, epa, epa, o que que é isso? O que é isso? Ai, tá bom, gente, tá bom, tá bom, tá bom Gente, hoje eu tô meio retardada, sabe? Meio, meio, meio não, né? Hoje eu tô E aí, galera, não dá pra pular Aqui 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 Aí, gente, ó, o patinho azul ali Não sei se dá pra ver, gente, mas é a parte, ó E fica essa flecha na nossa cabeça Se vocês quiserem jogar, gente Agora eu tô deixando todos os nomes dos parkours Que eu tô trazendo pro canal, todos os nomes dos jogos Ué, tô bugada, gente Tô bugada, eu comecei a pular do nada, gente Vou dar receita Tá bom, né, gente, tá bom Então eu quero continuar aqui, né? Ó, volta Eu sempre deixo voltar, pessoal Porque senão A gente acaba se ferrando Acontece com muitas vezes, gente Lá no Tower of Hell Que o boneco, tipo, ele para numa posição E você não se mexe, gente Não se mexe Que, tipo, aí você vai conseguir viver Porque ele vai voltar ao normal E você não vai morrer, tá bom? Então bora pra... Opa, lelê, opa E, galera, esse jogo aqui Eu acho muito legal Muito, né? Não, eu não gosto Mentira, gente Eu gosto muito legal E ele Sempre que eu tô podendo, eu tô jogando E olha, carregou, gente E eu tô no estágio 218 E, gente, a Ana não me respondeu Olha Olha que sacanagem Beleza, né, gente? Galera, o dente dela tá caindo E ela não tá com a coragem Por que eu tô falando isso? Mas, gente, ok, né? Nossa, galerinha Agora a gente pulou pra cá Agora a gente vai pra baixo E pessoal, eu tô com 49% Do estágio O estágio, gente, vai até 100% Eu tô no meio Eu tô com 40% de feito Então, quando eu tiver 100% Eu já vou ter terminado o óbvio Na verdade, eu não sei quantos Estágios tem esse jogo Porque, como eu disse, eu não jogo muito Esse jogo Apesar, gente, que agora eu tô jogando mais O que eu tô jogando mais? Gente, eu tô jogando muito Eu tô jogando muito Murder Eu tô jogando bastante Bloxburg Qual jogo eu tô jogando mais, gente? Eu não sei, porque eu jogo muito jogo, sabe? Apesar que eu não tô jogando muito Roblox, né, pessoal? Agora eu tô mais vendo um vídeo no YouTube Porque antes eu ficava Eu ficava praticamente o meu dia todo Jogando Roblox Mas eu ainda jogo bastante, galera Mas não é porque, né? É porque eu não fico tanto Eu não tô respondendo no jogo Porque, sei lá, tô fazendo alguma coisa Sei lá, gente Então, bora lá Eu não tô conseguindo contar Então, eu vou dar... Eu tô com 4 coins, gente 4, meu 5 agora É 50 Coisa pra você passar Gente, a Ana não me respondeu Eu tô muito chateada com você Se você estiver vendo esse vídeo Tá bom? Bora passar aqui Bora passar 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 Ai, não pode... Ai, eu não tenho 50 coins Pra dar skip Ai, não é skip Não tá no Among Galera, vocês querem mais Among pro canal? Porque a Ana começa a jogar Amongians Amongians Nossa, querida Você tá bom, hein? Ela começou a jogar Among os... 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 E ela começou, gente, a se viciar Vici, viciar E aí, vocês querem que eu traga, gente? Ai, a gente pode jogar quem tiver aí o Among, tá bom? Então, pra quem não sabe Meu nick no Among, gente É, ó Ou eu coloco a maravilhosa do server Ou Ra Ra, quer dizer, tá bom? Ra É R-A R-A-I-H, tá bom? Esse é o meu nick E eu sempre fico rosa ou roxa Ou S-O Tá bom, gente? Então, se vocês verem uma rosa... Não é sempre eu, tá bom, pessoal? Porque, como eu disse O Among, pra mim Na verdade, eu não disse O Among, pra mim, tá dando muito, muito, muito bug, gente Tá me desconectando do server Servers não, gente Das salas Tá bom? Ok 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 Ai, que coisa Ó, gente 50% Eu tava no 40 Acho que 8 ou 9 Então, bora passar E eu não tô com 50, gente Pra passar Tô com 20 Gente 6 6 Opa Vai! Ai, eu me gostei Sem querer A garota passou, gente Eu não passei ainda Porque eu tô com 50, gente Este, seriamente É muito complicado É porque, gente Meu botãozinho de pular não tá pulando Tá, então eu vou continuar passando aqui 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 Ó, eu não tô megoçando, galera Na câmera assim, gente Tá mais fácil Fica mais fácil Em algumas Coisas Coisas Não, nem sempre, gente Vai querer a câmera assim Bom, às vezes vai com a câmera assim, ó Pra você ver Ah, não saiu, gente Ah, não saiu Ah, não saiu, não É ok É Ai, Jesus E galera Não tá me respondendo Acho que ela tá passando A gente tava de chamada de voz Só que Ai, que raiva Só que, gente Tem que desligar a chamada Porque Não grava O gravador não grava Sabe com chamada Ela diz bem assim Manda beijo, hein Um beijo Pra Erna Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Manda beijo, hein Ai, eu nem mandei, gente Por isso que ela não tava me respondendo Por isso, né Mas eu já mandei, gente Beijo E ela falou assim 48 Gente, eu tô no 48 Ela falou assim 200 Eu tô no 222 222 Toco duro É 23 23 Foi tudo errado mesmo Tô nem aí, ó Não começou a pular do nada Ela tá lá embaixo, galera Ó Aqui Falta mais uma entrada Né, pessoal Não falta muito, gente Pra mim acabar Mas Tem Acho que mais de 200 estágios Galera Não sei Ai Ai Eu Eu podia Dar skip Mas eu não vou dar skip Porque eu não quero ficar com 4 coins Então eu vou esperar Antes, gente Eu já cheguei a 300 coins Só que eu fiquei comprando Skip Só que aí, gente Não durava o meu dinheiro Aí eu fiquei com 109 Comprei skip Umas 3, 4 vezes E como é 50 Muito caro Ó Começou pular do nada Ai, meu Ó Tô pular do nada Ai, gente Eu odeio bug Odeio bug, gente Eu odeio bug Vocês gostam de bugar Assim, jogos Tipo, não bugar nas paredes Pra Não é igual no murder Como era antes, né Que você podia bugar E você viver a partida Ganhar muito Coisado E, gente Eu acho que O Nyx Que é o criador, gente Do Murder Ele tirou os bugs Porque praticamente Ninguém Tava mais julgando Sabe A gente só entrava Pra bugar Que era legal bugar Até hoje eu gosto De bugar em alguns servers Mas, pessoal O murder Que era o mais legal De bugar Não buga mais, galera Ele não buga Eu tava vendo Um monte de vídeo De como bugar Aprendi muitos lugares Pra bugar Só que aí, gente O Nyx foi lá E tirou Fez a limpa dos bugs Ninguém buga mais Lá no hoje Ninguém buga mais, hein Então, ok Né, gente E, galera Se vocês quiserem Jogar no meu servidor VIP do murder Se você foi meu amigo Gente Fala aí pra nós jogar Nós dois juntos Que aí eu libero o server Porque o server, gente Ele fica desligado Porque eu não gosto muito De deixar meu server aberto Porque, né, gente É... Sei lá Eu não gosto De deixar aberto Gente Tá com barulho? Eu não sei se tá com barulho, galera Mas se tiver Me desculpem, tá bom? É porque Às vezes eu esqueço De tirar O volume do jogo E aí acaba que Prejudica O que eu só vejo Na edição desse vídeo Então, galera Eu não sei se vai tá com barulho Porque eu tô escutando Meio barulho Nossa Tá quase que eu encostei Eu achei que era o final já Mas não era Deixa eu ver A gente tá com barulho Tá, mas deixa eu ver O barulho do jogo O barulho do jogo Tá tiradinho Então não precisa baixar, não Tá bom, gente Eu gosto de baixar também Tô gostando de baixar também, pessoal O barulho Do toque Que aí abaixa tudo, gente Aí quando chega Agora não tá chegando Mais tanta notificação Como chegava antes, galera Coloca a linha Longe nos comentários Vamos fazer assim, ó Cá 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 Tipo, como se tivesse Né Não sei, gente Eu só mandei cá Meu Seu bloco, gente Não deixa a gente Mandar nem cá logo Ai, pera Pera Peria Peria É Para que eu Ah não De novo, não Esse aqui é muito difícil Tem que virar a câmera Assim Ah, mas eu virar a câmera Ai, gente Que raiva Virou a câmera Pera Eu tenho que mudar Skip Que eu tô com 94 Então eu vou dar Eu dei skip já? Não Eu fiquei com 46, galera Ai É tudo difícil Esses Eu vou ter que ficar Dando skip Se mexe, gente Tá, eu tô ferrada Ai, galera Isso daqui é muito Ué Eu tô muito ferrada Ué Será que a gente tá Onde, gente? A planta forma se mexe Vai, rápido Ai, eu consegui Na última Tá, pula aqui Ai, encostei Ai, você também Fica me ajudando, né? Se mexer Ela não é planta forma Planta forma Ai O que é que ela disse? Pode morango O que, gente? Ai, pera, pera, pera Pera, pera, pera Para de se mexer Para de se mexer Vai Para, meu Quase que eu morri, gente Quase que eu morri Será que tem que pisar em cima? Não, esse daqui não é de pisar em cima Esse daqui vai ser meio fácil, né? Porque Não é uma coisa complicada Ai, gente Tá parecendo os olhos Daquele De um cantor Não é do cantor, gente É de um negócio lá Que faz música Ó, é do marshmallow Olha Gente, por que marshmallow? Marshmallow, gente Pra mim Vocês gostam de marshmallow? Muita gente não gosta de marshmallow Mas, gente Eu comecei a gostar de marshmallow É porque, gente Marshmallow É uma coisa Sei lá É meio Só que eu comecei A gostar de marshmallow E é isso Ai, até hoje Eu fico com marshmallow Porque é muito gostoso É só amarelo, galera? Não é amarelo Tá, esse daqui é de chute Não é também Então, esse daqui É amarelo Esse daqui foi certinho Acho que é azul É azul Ah, eu morri De nada Tá, é amarelo Aí, é azul Aí, aqui a gente vai pra cá Deu certo Aqui a gente vai pra cá Aqui a gente pula pra cá Ah, eu morri E eu vou dar skip Porque eu não tenho paciência Pra fazer isso daqui, não Eu morri também Gente, eu tô no 233 Tá bom 233 Três 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 E a gente morri Três vezes Três ou quatro vezes seguidas Difícil, hein? Difícil Difícil Essa vida aqui Muito complicada Muito, 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 muito Complicada Muito Que que é isso? Gente, eu não aguento mais Essa vida Ó, não dá skip, gente Se você não tiver Mais de 50 Ou 50 Vai logo Gente, que raiva Galera Me digam aqui embaixo Gente, uma perguntinha Se vocês já querem todos os dentes de leite Pessoal Deu uma página no comentário, galera Eu não quero todos os dentes de leite ainda Tá bom Falta alguns Acho que vai ter quatro Ou cinco dentes Né? Né, gente Mas, pessoal Eu não gostava De ganhar dente Assim, antes, sabe? Era uma coisa que não ia Mas hoje Dói muito Vocês sabem? Parou Bem Isso Ok Gente, tá bom Aqui Aqui Tá Aqui 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 Nós estamos aqui Debaixo Aqui Nós estamos aqui Debaixo Ué Não, não vai ter ganho Aqui Por cima Essa é por cima, gente Mas Nossa, que complicado É, que complicado É, que complicado Meu, não pode funcionar a bola? Ah, não pode ficar, gente Não pode ficar parada Ai, mas eu sempre estou caindo Ai, mas eu sempre estou caindo Ai, eu morri Como assim? Não podemos encontrar as pessoas Mas eu nunca vou encostar Acho que pode encostar Mas tem que ser rápido, gente E agora eu não sei com o que passa Ai, mano, a vida é louca Essa não é a primeira Não é a primeira Não é a primeira Não é louca Louca Gente, não é essa Não é o que passa Tá, tem que ir Tá, não Não é a bola Ah, entendi Só pelas Paredes Vai logo Ai, é que eu não tenho um sal O que é isso? Filha da mãe Filha da mãe Não pode ocorrer as paredes, pessoal Eu já ia comprando um skip, galera Mas agora eu descobri O que passa É meio complicado Você tem que ficar bem aqui E vem pulando É a vantagem das suas paredes Que eu acho bem melhor Descobri bem melhor Uma das melhores Uma das melhores formas Pra você passar Dessa tipo de coisa aqui Mas como eu não tenho Especiência Eu comprei um skip Porque eu sou dessas Então aqui tá bom Passar A gente pode passar Olha, gente Como que eu laguei aqui dentro Algumas partes dentro Eu lago mais que outras Então, é... Ignorem, tá bom, gente? E tem como você salvar Que eu tô vendo ali, ó Eu não vou salvar, não Duzentos e trinta e oito Tudududu Eu gostei bastante, gente Porque a última vez Que eu falei em coisa Estadio Tava Então eu vou no duzentos e trinta e três Duzentos e trinta e oito Já, galera Nossa, daqui a pouco Ué Tem bug aqui, pessoal Bug, mano Galera Eu não sei se eu trago pra vocês Mas É... A rotina como mãe No Bloxberg Porque, gente A minha filha Ai, é A gente Fica pulando pra trás A minha filha No Bloxberg É... É um saludo no mundo Que, gente Ai, eu tenho muitos filhos, gente Muitos, muitos, muitos Muitos moorengues Muitos moorengues São minhas filhas No Blox Minha galera Mas Algumas Não querem que minha filha Porque eles estão Bocando no mundo E eles, por que eu sou Muitas pessoas no Bloxberg Porque, gente Porque, tipo, eu gosto Que você se sinto Que eu gosto 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 Ai Opa 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 Então, oi Então, oi Tem 10x, entendeu? Então, ai, xuuu. Vamos fazer o seu YouTube jogar. Ai, quem será que vai ser o meu nome? Eu não sei. Eu não sei muito mais assim, gente. Eu não tô com você de passar. É muito difícil, né? Porque, ó, pra passar. Pra gente pôr aqui, gente pôr pra cá. Pra cá, pra cá? Eu sou pra gente que é o problema. Tá ligado. Tá ligado, mano. Mano, mano. Oh, eu sou pra gente que é o problema. Que ela é cruzada. Olha, ai gente, eu vou esperar dois vezes mais. Eu vou ficar com um zé. Ah, mas é muito ruim, né? Eu vou ficar com um zé. Ai, que não vai ser muito bom. Eu vou ficar com um zé, mas tudo bem. Eu vou andar de passeio. Com uma mulher de dificuldade. Eu sei, gente. Eu podia ter feito coisas melhores nesse passado. Mas eu acho muito peristoso de fazer isso, então. Eu quero que nem isso. Então, olha lá. Vamos passar aqui. Me parece que é difícil. Eu sei. 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 Tinha uma garotinha. Seu nome dele é de número, sabe? Gente, por que vocês colocam o nome de número de vocês? Eu coloco o nome, gente. Um nome mal estranho, tipo. Tem uma escrita minha que eu acho que a nome dela é Camila, gente. Camila. E o mestrado que eu vou botar em ti é. Beijo, 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 beijo. Umido, muito de letra. Umido, de letra. Ele ficou muito bom. Eu tô no 64% de feio do estágio. Então, quantas poucos ganharam a quatro, 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 quatro... Não sei. Eu sei que eu vou conseguir, pessoal. Eu não sei. Então, vamos lá. Continuar, pessoal. Eu tô com de um ponto de vista de conhecimento. Como se tu tá? Assias. 240, eu. Eu acho que estava vendo, gente. Porque ela não sou no PC. E não é só no PC. E não tem assim que eu apesar de que estejam tão... Não sei. É meu... Isso dá a hora.